Olá seja bem-vindo seja bem-vinda a mais esse programa da Sociedade Brasileira de Coaching intitulado de coach para empreendedor meu nome é Vilela Vilela da Mata sou o presidente da SB coaching e criador do programa de coaching para empreendedor se você é um coach se você realmente quer prosperar nessa carreira ter uma empresa perene eu tenho a certeza que você irá adorar os conceitos que eu irei passar para você durante todo esse programa serão diversos vídeos e que vá vai fazer com que você aumente a sua percepção do que você precisa desenvolver para que realmente você possa ter mais resultados nessa carreira hoje é uma como início eu gostaria de falar de quatro pilares que você precisa realmente se desenvolver e entender para que possa ser um coach bem sucedido um empreendedor no mundo do coaching bem sucedido o primeiro pilar não tem jeito você precisa ser um técnico outstanding você precisa ser um técnico fora da curva e isso você só consegue obter um conhecimento apropriado quanto mais conhecimento você possui mais visão sistêmica você tem sobre o processo de coaching mais resultados no menor espaço e tempo você consegue oferecer seu cliente o segundo pilar extremamente importante se você realmente entende que mais do que um coach você é um empreendedor você precisa entender sobre vendas hoje vendas é um conceito muito mistificado muitas pessoas falam que não são vendedoras nesse programa eu quero trazer estratégias para vocês sobre vendas que vai fazer com que você não se sinta um vendedor mas que você ofereça o seu serviço de uma forma extremamente elegante apropriada e conquiste maiores clientes o terceiro pilar que envolve todo esse programa é o marketing eu quero compartilhar com vocês três estratégias de marketing extremamente rápidas seguras e poderosas que quando você utilizar vai fazer com que você divulgue mais o seu serviço profissional e tenha a possibilidade de viver de coaching o quarto item extremamente importante é organizacional ou seja estratégias organizacionais entendo o seguinte mais do que iniciar e conseguir vender coaching começar a atuar como coaching ganhando clientes e ganhando dinheiro você precisa ter uma organização perene e isso só é capaz quando você possui estratégias diferenciadas de negócio muitas empresas falem antes de completar dois anos cinco anos poucas sobrevivem mais do que dez anos menos de dois por cento sobrevive mais do que dez anos eu tenho certeza que que você que quer atuar como coach não quer passar por isso por isso esse programa extremamente diferenciados começarei a trazer dicas importantes para você nesses quatro pilares desses quatro segmentos e lembre se você quer realmente se tornar um coach profissional um coach empreendedor basta duas coisas inscreva-se inscreva-se aqui nesse programa para receber as dicas extremamente atualizadas frescas assim que elas saírem e a segunda um benefício para todos os coaches do brasil dê um like mostra que você gostou e se você puder deixe seu comentário a sua pergunta que eu terei o maior prazer de responder durante todo esse programa de como você pode se tornar um coach bem sucedido até o nosso próximo encontro lembre-se viva intensamente e aí e aí e aí e aí e aí